A confusão ali, Blanc e Dennis Pra levar azul, quer ver? Todos dois levar azul Salve morto, perde morto, é isso, velho Faz Arthur, faz Arthur Que golaça Arthur 2x0 Joga muito Ai que amor O amor é lindo, Arthur O amor é lindo, Arthur O amor é lindo Faz 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 manteiga Vai, Tom Faz Ae Falaço Ae, Saúl, fez o seu Faz, vamos Falaço 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 Falaço